Fala aí rapaziada, tudo certo com vocês, quem fala com vocês é o Hobbit, estamos de volta aqui no The Last Guardian, o nosso amigo moleque, e o Trico, meu moleque está aqui, espero não errar o rabo do Trico, né, é, boa, vamos lá, então eu acho que a gente já deve estar bem no finalzinho, e aí e aí tá boa, era, vai ter com cá espera aqui, então, deflhe esperar do teu lado moleque isso agora por aí e subir e E aí Eu acho que é... não sei gente, tá muito perto do final Será que a gente vai enfrentar uma última vez o tricol do mal? Não sei Que segredo será que nós vamos descobrir aqui? Fudeu! 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 Pai, vai neles que eu vou tentando chamar a atenção deles aqui Ai! Não! Adeu! Tentei empurrar eles aqui ó Ai! Quase que eu vou! Ai, não caiu! Oh, não vai pegar essa porra aí não! Ai! Nossa, tomou um botadão do trico, velho! Nossa, até tomei uma na cara aqui, velho! Pegou! Ah, eu acho que era assim, peraí! Boa! Caiu! Boa! . . . . . . . . . Deixa eu ver, vou ter que me adiantar aí, ó. Eu não vi! Caraca, tem muitos! Larga! Trico, me ajuda! Me ajuda, Trico! Nossa! Conseguiu no último minuto, velho! Calma! Boa, Trico! Boa, Trico! Nossa, tomou! Tô saindo mais! Meu Deus! Olê! Peraí, eu preciso empurrar ele! Toma! Pera da puta! Peraí! 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 Vou apertar o bagulho pra caralho aqui! Não, errei! Boa, Trico! Deixa eu quebrar esse bagulho aqui! Boa! Boa! Boa, Trico! Boa! Boa! Deixa eu subir agora nele! que Trico! Boa! Podem me matar e entender! Boa! Calma Deixa eu ver se tem lança ai Não ta com nenhuma lança em você não Trico? Porra Não ta com nenhuma lança nele Onde que a gente vai agora? Ah ta Tô tentando virar ali mas... Deixa eu descer Trico What the fuck is this man? Não sei Fiquei preso Trico O que será que aconteceu? Ih rapaz Vai da ruim hein Estou sentindo cheiro de merda no ar Estou sentindo cheiro de merda no ar . . . . . . O que você acha que vai dar merda aqui? Nem, né? Só dropar um monte de frame aqui, hein? Calma aí que faz tempo que você não come, Trico Aproveita Não quer comer não Eu vi alguma coisa ali em cima Por que eu tenho que colocar comigo? Espera aí Vamos O que eu queria fazer não, mas tudo bem Pega O que ele não quer comer? Por que ele não está querendo comer? Eu não sei Come, viado Eita, bagulho... Nossa, que bagulho... Espírito Come meu, Trico Tem espírito nessa porra Eu vou jogar aqui, ó Vou deixar aqui, ó Deixa bem pousadinho, ó O que você consegue comer, né? Boa Bom, pelo que eu estou entendendo aqui Quer dizer Quer dizer, eu não sei, né? Eu não olhei nada ainda aqui A gente tem que subir Como? Eu não sei O Matrico vai saber Deixa eu pular esse Matrico Trico, se você puder pular, eu agradeço Deixe Um Uh Um Passar Um 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 Você já vai sozinha né? Eu não estou nem fazendo nada E aí? Vou ter que descer aqui, é isso? Vou botar uma janelinha ali, peraí Deixa eu descer aqui Calma aí, Trico! Que porra é essa? 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 Vou parar de iluminar essa porra não Não sei o que é para fazer? Que porra é essa? 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 Eu não estou entendendo Eu não sei se eu tenho que tentar achar alguma explicação para isso aqui, mas... O bagulho volta... Eu tenho como entrar dentro dessa bola aí? Não tenho. Aí eu puxo isso aqui, empurro essa porra para fora, mas e aí? Ok. Deixa eu tentar entender qual é a lógica disso. Eu acho que esse negócio aí não está dando muito certo não, eu tenho que... Deixa eu pensar num jeito, peraí. Cara, eu tenho que subir, cara. Será que eu consigo... Tá, eu acho que estou... Quase entendo. Acho que eu tenho que ir... Não! Droga, captei, captei. Eu tenho que ir subindo. Certo, eu consigo diminuir a bola. Certo. 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 Acho que é isso. Tá. Vou reduzir mais ela. Tá, entendi. Tem que ficar até... Quase... Aparecer o bicho. Vai, tipo... Será? Não, moleque Não, moleque do caralho Usa, usa Usa escudo, sobe Sobe, moleque, não sobe Ele não tá subindo Esse viado, desce Moleque do capeta Seu idiota, imbecil Burro Porra, mas tu é burro, moleque Pode vir um pouco Vamos aqui Nossa, velho A câmera vira, velho Deixaria até quase A bola aparecer Corre Vai Vai, moleque Vai, moleque Corre Vai, moleque Será que a bola negra ainda vai Ah, eu tenho que pular ali Meu Deus, Berg Isso aqui vai dar merda, não vai dar não? Aqui, aqui, aqui Ah, ele bugou Ah, eu coloco Eu vou falar pro trigo subir Tá, ele vai ter que enfiar o rabinho aqui pra eu poder subir Não estou vendo mais nada, pera aí. Gente, eu não estou vendo. E agora? E agora? Ah, meu Deus do céu, viu? Será que eu não tenho que... Ah, eu acho que eu tenho que subir ali, pera aí. Entendi. Eita porra. Tá, eu tenho que parar a porra do bagulho e subir... Não sei, eu estou julgando que é isso. Caralho. Sobe. Vai. Foi. Só podia ser, né, cara, porque... Ah, pera aí, pera aí. Não cai, moleque. Tem do lado aí, seu tem. De repente subir aqui. Porra, isso aqui, velho. Deixa eu levar para o Trico, vamos ver se ele come essa porra aqui. Ele está olhando para o sol, olha lá. É, vai lá. Tem do lado aqui. E aí, Lago? O que é que é o fim? O que é que é o fim? O que é aquele bagulho ali? Não sei. Vem ali, Trico! Deixa eu ver o que é isso aqui. Vou ter que subir no Trico. Vai acontecer alguma coisa, né? Não sobe direito, moleque. Ai, meu Deus. O que é que fazer agora? Será que tem que destruir aquele bagulho ali? Trico, por onde a gente vai? Eu não sei o que vai fazer. Será que tem que quebrar essa porra aqui? Não, não, não. Não é isso, não. Não! Quando eu quero que ele faça carinho, ele não faz esse diabo ruim desse moleque. Sobe em cima dele. Ele não está querendo usar o... Ele não sabe. Ele não está querendo usar o que ele mais deu. Ele não está tudo fora. Ele pode pingar no Trico. Ele pode descer cá, mas eu não tenho... A gente tá usando mais escudo! Será que tem que dar essa porra aqui pra ele? Eu acho que a gente tem que ir embora mesmo. Bom, eu vou dar o comando pra gente ir embora aqui e vamos ver o que vai acontecer. Eu tô achando que vai dar merda. Não seria tão fácil assim não. Ih, rapaz, a bola ficou puta, hein? E isso, o arve! . 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 E agora? Bom rapaziada, é o seguinte Eu vou dar uma pausa por aqui Pra manter o suspense E eu tenho certeza que o próximo vídeo vai ser o final Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo E eu vejo vocês no próximo vídeo que vai ser o final Que eu vou despausar e já começar o próximo vídeo Valeu, beijo Fui